Olá, o M de Moda de hoje vai falar de um dos assuntos mais felizes do ano, o Natal. Você vai conferir um vídeo fofo da Barneys, vamos te dar várias dicas de looks e não tem como falar nesse assunto sem lembrar da ceia, né gente? Por isso a gente vai te ajudar a montar o jantar perfeito. Vamos conferir as vitrines mais interessantes do mundo que já entraram no espírito natalino. Tem também o novo desfile da Victoria's Secrets. Eu sou Lara Travesoni e está começando mais um M de Moda, com tudo que você precisa saber sobre estilo. Gente, é muito bom falar de Natal, né? Ainda mais quando a gente sabe que vai estar toda a família reunida. Por isso, vale a pena investir um pouco mais nos detalhes. Nós viemos até a Imaginário conversar com a Ju e ela vai nos dar algumas dicas de presentes super originais. Oi Ju, tudo bem? Tudo. Que dica você dá para decorar o Natal em grande estilo? Bom, bom, para decorar o Natal em grande estilo, eu indico para vocês, sem medo até de errar na decoração da casa, que é a árvore flor de luz, que eu tenho ela grande e pequena. Isso vai servir também, até como substituição daquela árvore de Natal tradicional, vai dar uma diferença no Natal esse ano. E para presente, qual a dica que você dá? Tipo, para a mãe, para o pai? Bom, para a mãe, que a gente está se indicando, é o porta-retrato digital. Você pode reunir as fotos da família, do primo, do pai, do avô, e a mãe vai receber toda a homenagem no porta-retrato. Para o pai, a gente tem o avental de churrasco, tem o kit vinho super bacana. Para a criançada, tem as almofadas manias, tem luminárias, tudo bem decorativo e tudo bem sem mudar na arrumação da casa, sem influenciar. E para a avó também, sem deixar de fora, a gente tem umas latinhas para guardar as coisinhas de vó, tem as moringas e um kitzinho de xícara bem bacana. O que mais tem saído na loja nesse período? Bom, nesse período que a gente está saindo bem, são as nossas canecas. Que são canecas que quando você levanta, elas riem, elas fazem miau, elas mudam de cor, aparecem desenhos, tudo com o líquido dentro, tudo se transforma, até as canecas. Ju, e para o amigo secreto da empresa, quando você não conhece muito bem a pessoa, o que você indica? Bom, quando não se conhecem, para quem a gente tirou no amigo secreto, tem as nossas almofadas massageadoras, que quando você coloca, elas vibram, faz massagens, que é super bacana. E para quem quer surpreender o namorado? Bom, para quem quer surpreender o namorado e sair da rotina, tem um jogo de Kama Sutra, que nem um namorado, nem namorada vai resistir. O que seria bacana para quem quer dar uma incrementada na casa? Bom, para dar uma incrementada, como eu já havia dito anteriormente, fora a flor de luz, eu tenho um porta-retrato, que ele serve como mural para a sua casa. Tem os espelhos, que é um espelho janela, tem um espelho óculos bem diferente, iluminados também, para dar todo um ar de novidade no seu ambiente. Não basta ficar só na decoração, a ceia exige todo um jeitinho carinhoso na hora de ser montada. Por isso, nós pedimos a ajuda das meninas do blog Las Comadres para nos ajudar a montar esse jantar divino. Olá, meu nome é Marina, sou daqui a Bruna, nós somos designers, mas trabalhamos com decoração. Nós temos um blog chamado lascomadres.com.br, onde você pode ter acesso a alguns dos nossos trabalhos de decoração e também algumas dicas de como você pode decorar, algumas festas e ambientes. Hoje nós fomos convidados pelo M de Moda para falar sobre uma mesa de Natal. E é isso. É, na verdade a gente foi filmada para mostrar para vocês como vocês podem criar um mês de Natal interessante para a ceia de vocês. E a ideia é que você seja realmente criativa e não faça só o que a gente está falando para você fazer. Você pode usar o que você já tem na sua casa, você pode criar novas peças e você pode usar cores diferentes. Aqui a gente tem um mês mais tradicional, como vocês podem ver. Tem bastante vermelho, né? É, bastante vermelho aqui. E os pratos eles estão com verde também, que são realmente as cores mais tradicionais do Natal, né? Mas a gente pode optar por cores diversas. Nosso Natal, por exemplo, vai ser rosa e prateado. Então é uma coisa que você pode ficar bem à vontade. Aqui a gente tem uma mesa com taças, a mesa toda posta, com jogos americanos. Então você pode optar por colocar jogos americanos diferentes, pode fazer uma coisa mais rústica. Adicionar um suplá também, que fica chique e bonito embaixo dos pratos. E você pode também optar por colocar a mesa toda posta, mas no centro da mesa você pode colocar alguma peça bonita, com bolas de Natal. Aqui a gente tem essas bolas que são diferenciadas, que são rústicas, mas elas são douradas. Mas você pode colocar diversas peças que você achar interessante. Pode também utilizar um jarro mais alto, para dar alturas diferentes, colocar bolas de Natal brilhosas, com blitzer. Pode usar bastante a imaginação. Nós temos alguns itens de... A gente separou aqui alguns porta-guardanapos, porque eles são bem bonitos. Esse daqui tem umas peças, tem bastante brilho. E dependendo das suas peças, pode ficar bem bacana você fazer uma coisa mais alinhada e mais chique. Então a gente separou esse daqui. E esse daqui também, que parece um foquinho de neve, é super bacana esse Natal. A gente também... Deixa eu pegar aqui. A gente separou alguns outros. Esse daqui é vermelho, é mais básico. Que você pode encontrar em várias lojas. E esse daqui, ele é com pedrinhas, com continhas. E fica bem bacana também. Então para você montar a mesa, você pode colocar alguns pratos. Você pode colocar o guardanapo no centro. Ou você pode colocar apenas o suplá. E o guardanapo em cima. E depois você pode servir os seus convidados. Pode colocar os pratos empilhados, de repente. Depende do que você vai querer fazer. Mas uma ideia, se você quer fazer alguma coisa mais simples, é realmente colocar um guardanapo com o porta guardanapo, que fica bem chique e alinhado. E acrescentando aos poucos, a mesa de acordo com os pratos que você vai trazendo. A entrada primeiro, depois os pratos principais. E aí a mesa vai ficando composta dessa maneira. Nós também temos algumas ideias para a gente trabalhar com vela. Porque vela também tem tudo a ver com Natal, né? E você pode simplesmente colocar as velinhas aromatizadas no meio da mesa. Ou você também pode colocar em taças. De taças de vidro. Você pode colocar em cima. Você pode colocar bolinha de Natal dentro da taça. Ou flores. Fica um Natal diferente, né? Essas velinhas aqui são em formato de árvore de Natal. Que a gente achou bem bacana. Mas você pode colocar as velinhas mais básicas mesmo. Não tem problema nenhum. Tem algumas que são mais altas. Tem algumas que são mais chatinhas. E isso dá um visual diferente. Se você acender todas as velas. E esperar os convidados com as velas todas acedas. Vai criar uma iluminação bem bacana no local. E isso vai dar um diferencial para você e para a sua mesa. E a gente acha que isso é um ponto positivo. A iluminação é uma coisa que você pode usar ao seu favor também na ceia. A iluminação é uma coisa que você pode usar ao seu favor. A iluminação é uma opção de mesa. Com cores mais neutras. Que é mais fácil de todo mundo ter em casa. Com bastante branco. E também que dá para ser facilmente usado para o ano novo. O prateado com muito glitter e brilho. Que é uma coisa que a gente gosta bastante. Temos agora também um suplá de prateado com o joguinho de porcelana. E as opções do guardanapo branquinhos. E aqui a gente tem inclusive um novo jogo americano. Que ele é bem bonito assim. Ele é todo prateado realmente. E você pode colocar embaixo do suplá. E deixar a sua mesa com a cara mais brilhosa. Mais glamourosa. Mais glamourosa. Que é até uma tendência que a gente está vendo bastante. Inclusive nas roupas. É uma coisa que está sendo bem utilizada. A gente também gosta muito dessa opção. Porque é uma opção bem bacana. Para você que realmente já tem as coisas em casa. Todo mundo tem um guardanapo branco. Uma louça branca. Uma porta elana. E a gente... Essa parte aqui no meio. A gente acha bem bacana. Porque você pode até personalizar a sua casa mesmo. Você pode... Com cola, glitter. Alguns materiais. Você pode fazer uma estrutura bacana. Para deixar a sua vida mais glamourosa. Exatamente. Daí a gente montou aqui também alguns suportes para você colocar na mesa. E deixar os seus convidados mais à vontade. A gente colocou alguns queijos. Alguns doces. E aí você pode criar alturas diferenciadas. Para poder criar um ambiente mais sofisticado. E dar uma ideia mais diferente realmente daquilo que a gente sempre vê. Então essas taças também que são bem bonitas. Você pode colocar... Não precisa ser de cristal necessariamente. Mas se você tiver também fica mais sofisticado. É uma opção bem bacana para você que não quer gastar muito. E quer dar uma cara diferente para a sua ceia de Natal. Bom gente. É isso. Nós ficamos por aqui hoje. Muito obrigada por essa oportunidade. Não esqueçam de passar no nosso blog. Que também a gente tem muita dica de decoração. Que é o lascomadres.com.br Quem não ama a Minnie, o Mickey e o Mickey. Ou até mesmo a temida Cruella. A Barnes lançou um vídeo de Natal que transforma esses personagens em verdadeiros fashionistas. Confira. O vídeo é sem nenhuma fala. Mas leva o Minnie e a turma da Disney por um passeio glamuroso no mundo da moda. As personagens aparecem numa versão fashionista como você nunca viu. E claro, os looks são no mínimo inspiradores. Além disso, as divas Sarah Jessica Parker, Lady Gaga e Ana Del Russo aparecem divas mesmo em forma de desenho. E claro, as divas Sarah Jessica Parker, Lady Gaga e Ana Del Russo aparecem. E claro, as divas Sarah Jessica Parker, Lady Gaga e Ana Del Russo aparecem. No próximo bloco você não pode perder as dicas de como montar um look interessantíssimo para passar as festas de final de ano. Fica aí que a gente volta em um minuto. Voltamos e com muito mais dicas. Agora eu vim aqui na Dress 2 conferir alguns looks que estão em alta para usar nas festas de final de ano. E a Nayara vai dar algumas dicas para a gente. Nayara, o que tem saído muito neste Natal? Bom, a gente está com bastante saída de saia de cintura alta, shortinhos, saias longas, vestidos mais formais. E principalmente os cropped, que é as blusinhas mais curtinhas e as blusas de abotoamento com laço lateral ou na frente. Qual peça é fundamental para não fazer feio no dia da ceia? Bom, o que a gente está dando como dica para não fazer muito feio é os vestidos de paetê, lurex, as peças mais arrumadas, mais formais, mais elegantes para você não fazer feio na frente dos parentes e nem das visitas de fora. E se for uma anseia mais casual, o que você indica? Bom, se for tipo uma anseia mais pessoal ou entre amigos, a gente está indicando muito saia longa e estampada, vestidos tubinhos ou goldês. Uma coisa mais básica que você usa para uma festa, simples. E se for mais chique, o que você recomenda? A gente recomenda casaquinho, que está saindo bastante, peças de corte reto, que é aquele corte secretário que estão usando bastante. As blusas com transparência também ficam muito bacanas para uma festa mais elegante. O vermelho ainda continua sendo a cor-chave para o Natal ou isso mudou? Bom, nos últimos anos mudaram sim. O vermelho não tem tanta mais à procura como tinha nos anos passados. Então o que a gente tem para oferecer de mais moderno, uma coisa que está saindo mais, que o público pede mais, é o que eles procuram para o Natal. Nayara, e de acessório, o que você me indica? Aí os maxi-colars ainda estão saindo bastante, e principalmente nas flores neons. Tanto o colar como os braceletes, os vários usos de pulseira também já estão saindo bastante. É a carteira de mão que não pode faltar. Tanto o colar como os braceletes, os dois me indica? O Natal é sempre uma das épocas mais bonitas do ano, concordam? O mundo inteiro fica colorido e contagiado pela criatividade que parece florescer durante o mês de dezembro. Entre muitos lugares que se destacam, Paris está sempre no topo da lista. É nessas horas que as lojas aproveitam para decorarem ainda mais suas vitrines com luzes e decorações incríveis. Você confere agora algumas das vitrines mais lindas do mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No próximo bloco a gente confere um dos desfiles mais esperados do ano. Fica aí que a gente volta já já! Estamos de volta. O Natal também é época de desfiles luxuosos. E nada mais lindo do que o da Victoria's Secret, não é? Confira! A CIDADE NO BRASIL 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 estrelando a campanha de Natal da Topshop. Um beijão pra todo mundo e tchau! 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 Tchau!